Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 20 de Julho Saudação Trinitária Um semeador saiu para semear E fez uma sementeira Um semeador saiu pelos campos Corajosamente a semear E fez-se uma sementeira Quando os orionitas vieram para o Brasil Foram para a Marra de Espanha A primeira sementeira Um dia estiveram aqui Onde você está Alguns padres Alguns missionários E fizeram uma sementeira Vamos falar de sementes? Não, vamos falar de terrenos De terrenos É assim que nós vamos rezar Na fé Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Mateus Naquele tempo Jesus disse Outras sementes caíram no meio dos espinhos Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas Outras sementes porém caíram em terra boa E produziram a base de cem De sessenta e de trinta frutos por semente Palavra da salvação Glória a vós sempre Para entender a palavra de Deus A semente é boa A semente é boa Ela tem que ser boa Mas essa semente da qual falamos Estamos falando do reino de Deus Estamos falando da palavra de Deus Do amor de Deus Dos sacramentos Quantas sementes perdidas Em terrenos preguiçosos Ressequidos pela vaidade Com a preguiça Ou com a falta de tempo Porque o tempo foi roubado Para banalidades Para futilidades Quanta gente não vai à igreja Porque fica perdido na frente de uma televisão Ou pior, muito pior Na porta de um boteco Na frente de programas Ou de um computador Que é uma devassidão E depois fala que não tem tempo Não falei com o filho Estive muito ocupado Não visitei um amigo Um doente Estive muito ocupado Terreno ruim Terreno infértil Terreno estéreo Não, você não é assim Eu tenho certeza Você encontra tempo Não é verdade? Para as coisas que você ama Para as coisas que valem a pena Para as coisas que produzem frutos maravilhosos Somos todos semeadores Mas também Somos todos terrenos Sejamos bons terrenos E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas nos deixeis cair de tentação Mas nos deixeis cair de tentação Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Não nos assuste as enormes pedras do caminho Cristo que fez tombar a enorme pedra do túmulo Fará desaparecer nossos sofrimentos Diante dos obstáculos da vida Não nos assustemos Nem desanimemos Pois Cristo está sempre ao nosso lado Ele caminha conosco E alivia os nossos sofrimentos Peçamos a benção de Deus Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e avante Amém Amém Amém